A gente vai soltar o policial, olha lá, tá vendo o índio com o policial do colo? Sim, senhor. Sim, senhor. A gente vai soltar ele numa esquina, porque ele é a nossa garantia de vocês não meter uma bala no carro. Sim, senhor. Não, tranquilo, senhor. Entrapeu. Entendeu? Sim, senhor. É isso? Sim, senhor. Mais alguma coisa? O senhor quer soltar alguma coisa? Espera aí, espera aí, rapidinho aí. Sim, senhor. Sim, senhor. Aí, do índio, manda a porta-malas. Joga a chave pra mim que eu tô com um plano. Deixa eu tentar aqui, mano. Deixa eu não posso apanhar mais, manito. Deixa eu apanhar, deixa eu não fechar amanhã. Aí, mano, foi? Deixa eu ver. Você soltou ela? Meu Deus do céu. A chave do carro aí no seu bolso. Ah, acho que eu fui burro, hein? Meu Deus do céu. O que você deseja? O que você deseja? Qual foi? Tranquilo, tá tudo certo. Espera aí, eu vou testar o carro. Não, perfeito. A chave não tá aqui, cara. Aê, do táxi, você vai no patamar, irmão. Perdi a chave aí, cara. Então, vai não? Olha se você consegue. Deixa eu ver aqui. Espera aí que nós estamos tentando pegar a chave aí. Ah, a chave tá com você. Ai, gente, essa chave é com você. Tem um aí que já tá com a chave. A chave tá com você, Zoy? Passa ela pra mim, Zoy. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu consegui, cara. Eu consegui. Passa ela pra mim. É só o Paulinho. Tem camisa rosa aí. Tem que procurar. Procura ali. Procura? Procura, cara. É só procurar que você acha. Como é que procura? Procura aí, procura. Procura aí, procura. Deve estar no patamar aí. Corta a luva, embaixo do banco. Cara, se quiser que eu vá no P1, vai, boca. Vai, Zoy. Você vai no P1, então. Tá? Já tá com o refém? Já tá com o refém aí? Peraí, meu Deus. Tô com o refém aqui, cara. Tá. Os outros aí, você leva eles no hospital, viu, seu polícia? Tem que entrar, cara. Perdão, seu autógrafo. Você leva os outros no hospital aí, tá? Não, perfeito. Sim, senhor. Pode achar. Fechou? Pode voltar pra lá, seu polícia. A gente vai sair e vai soltar ele na esquina. Cara, fura os pneus pra nós. Tem como? Já furei de um ali. Só faltou da outra. O polícia tá cuidando da cabeça. Só tem como, algemada. Abaixo de cabeça, você que tem tato solar aí, cara. Me segura o filtro com ele. Quê? Me segura o filtro com ele. Bora, bora. Aê, cara. Onde é que segura? Vai no colinho do índio. Que é isso aí, cara? Seu idadinho, bem gostoso. Você que já tá morto ou algemada, cara? Tá gostoso aí, hein, delícia. Ô, seu polo. Peraí, cara. Peraí, cara. Não tô conseguindo pegar o brother que tá com nós aí, cara. Esse aqui no tato solar? Bota ele no teu colo também, Paulo. Eu não consigo, é. O olhão foi buscar outra vez terra. Como é que vai fazer? Hã? Aí. Coloca ele no teu colo. De jeito. Peraí, cara. Vai no colinho, cara. Vai no colinho. Interação. Carrega aí, não vai. Coloca aí no ombro. Coloca aí no ombro. Aê. Bora. Bora. Tá santa aí, Zé Fein. Bora, 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 bora. Vai, vai, vai. Bora, caralho. Aita. Opa, 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 opa. Vai, 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 bora, bora, bora. Vai, bora, bora. Vamos perder a mulher pega. Para não. Para não. Vai fazendo. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Será que esse carro aqui tem... Esse carro aqui, ele tem... Ele tem rastreador, né? Tem. Alguém sabe se tem barco aqui na cidade, cara? Deve ter. Vamos marcar no GPS. Aqui tem uma zona de pesca, cara. Não sei se dá tempo. Ah lá, aluguel. Eu marquei o lugar de aluguel. Não vai dar. Será que dá tempo, cara? Tem que dar fuga depois de apalhar, né, burrão? Não vai parar de ver. Ah, vamos dar fuga. É óbvio, né? Nossa senhora. Cara, eu nunca dirigi esse carro. Não sei se ele passa debaixo. Vai, bata, 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 pera. Cuidado aí, Azói. Faz esse trem direito. A muda do taxista vai agarrar. Faz com esse trem direito aí. Carro ruim do caralho, cara. Os policiais... É ruim pra caralho. Não faz curva. Miga sirena também, Azói. Não sei lá, cara. De acordo com meus cálculos, eles estão a 50 metros da gente. Ó, um já deu a peidada. Ah, bateu. Bom, bom, bom. Boa, boa, vira, vira, vira. Vira direita, vira direita. Não, não pega reta não, desgraça. Agora é a hora, cara. A gente tá com tempo, Azói. Pega a curva. Boa, boa. Nossa senhora. Meu amigo foi escuro, né, velho? Ah, não, não. Vira, vira, vira. Ai, é delícia. Cara, se der fuga do cara, tem que virar, cara. Isso aí, ó. Esse carro não vem... Em reta é impossível. Em reta é impossível. E tem helicóptero, ferrou. Tem helicóptero? Vamos descer pra ponte aí. Boa, boa. Os carros já eram, só o helicóptero mesmo agora. Vamos passar esse helicóptero de baixo, sabe aquela ponte do shopping? Não sei. Desmarca aí, Azói. Vai ter que desmarcar, cara. Boa, eu marquei, marquei, marquei. Só vai embora, só vai embora. Vai, vai, direita, direita. Aí mesmo, aí mesmo. Aí dá. Olha, os carros já eram. A gente pode descer a pé que o helicóptero não vai pegar a gente não. Não, cara, tem um túnel aqui. Escuta, escuta, escuta. Boa. Aí, 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 ó. Boa, mano. Boa, caralho. Já era. Boa. Peraí, cuidado aí, cuidado aí. Ai. Boa, mano. Boa, caralho. Genial, caralho. A fuga é nóis, cara. Peraí, não comemora antes da hora, não. Faz a escolha certa do túnel aí, mano. É agora, hein. Primeiro tem que ser o descanso. Se a gente voltar pelo mesmo lugar que a gente veio. Também tava pensando nisso, hein. Eles vão achar que a gente vai sair lá na frente. Mas eles não viram nós entrando, viu? Entendeu? Ó, esquerda, direita, gente. Vai embora, vai embora. Vai embora, pegou aquele lugar, só vai. Calma, cara. Temos que mentir no estúnel, o truco. Primeiro escado que a gente veio, a gente sepala e sobe ela. Vocês não tem que esquecer que o carro tem astreador, tá? Então, tá, vai lá. Legal, a gente tem que deixar o carro logo e subir a pé. Cara, aqui não dá no treino do trem, não, cara. Então vamos logo, aproveita que a gente tá com tempo, cara. Aqui, ó, tá no treino do trem. Aí, abandono o carro aí. Na próxima estação, não. Na próxima estação aqui nós sobe. Entendeu? Ó, o negócio não é se abandonar, o cavaleiro é o lugar e ir de pé pro outro. Então, vai ter uma estação aqui na frente, cara. Nós sobe a estação e sai na rua. O problema é que a gente tem que trocar de roupa, botar boné, tem dinheiro aí. Eu não tenho nada, eu sou um perra baixo. Eu acho que não vai ficar meio fugitivo, cara, não tem nada. Pois é, né? Mas é louco, cara. Os policiais é babu, cara, batendo. Ô, Zói, você viu que você passou a estação, né? Ixi, tô ouvindo sirene. Volta, 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 Zói, volta. A estação era pra trás. Não, essa sirene é de lá. É de trás, essa sirene é de trás. Cara, para de falar. Não, pega o túnel ali, pega o outro túnel. Você já passou a estação, você é lerdo aí, ó. Aqui, pra esquerda embaixo, velho. Aí, ó. Acho que é melhor deixar o carro ir a pé, hein. Vamos largar o carro aqui? Vamos largar o carro. Vai, vai, vai. Vamos embora, vamos embora. E aí que eu solto essa desgraça aqui, cara? Outro cara, louco. Atravessa, atravessa, atravessa. Corre, corre. Bora, maluco. Bora, Zói. Corre, indico. Aqui é fuga, cara. Aí, pô. Ô, carai. Pega nunca, cara. Pega nunca. Agora ainda vai estar em todas as portagens da cidade, filho. Esquece, cara. Ó, ó, ó. Polícia. Vem pra cá. Vamos entrar no galpão, vamos entrar no galpão. Entra no galpão, entra no galpão. Ele já deve estar indo lá no carro, já. Até rastrear uns dois minutos. Aqui entra. Entra, entra. Não. Aqui, aqui, cara. Boa. Boa. Cara. Será que? Já era, caralho. Esquece, tá tudo, cara. Esquece. Ai, cara. É por trás da rua, por trás da rua. Vem, vem. Bora, 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 bora. Corre, corre. Olha aí, cara. Um monte de crime. Olha a polícia, olha a polícia. Não tem nada, não tem nada. Corre, corre, corre. Sirene, não tem nem. Corre. Vem pelo cantinho, vem pelo cantinho. Os seus carros estão mais perdidos que barato, porra. Aqui, debaixo da ponte, ó. Debaixo da ponte. Corre, corre, corre. Debaixo da ponte, porra da ponte. Apareceu a prisão break, porra. Olha os fugitivos. Os primeiros fugitivos da cidade, caralho. É isso, porra. É prisão break. Esquece, cara. Ali, ó. Vamos atrás da lacuna, atrás ali, ó. Fica no sol, não. Ih, a sirene parou. Ah, não. Cara, isso aí é o melhor que tem um na situação. É aqui, é aqui, é aqui. É aqui, é aqui, ó. Não, aí vai te ver, hein. Aí vem. De longe ele vê, cara. Senta, senta. Cara, eu bato no meu peito e falo que eu sou o melhor que ele. A gente precisa roubar outro carro, mano. Como é que senta, cara? É, sentar, sentar. Só sentar. Aqui, encostei na parede. Ixi. Ai, que delícia. Cara, fala de mim ainda. Fala que eu sou ruim no P1, cara. É, acho que os policiais que é ruim demais. É, né? Ó, os policiais que não é. Cara, olha, eu vou falar um negócio pra vocês. A hora que eu olhei pra trás, cara, os policiais bateu tudo no poste. Parece que é lento. É, na verdade é que os carros são suicidados. É uma porcaria. É mesmo, os carros é ruim, cara. Mas agora pensando bem, o que a gente vai fazer da vida, mano? Porque, assim, vai também mundo atrás da gente. Cara, então, eu acho, vou falar pra vocês o meu plano. O que que acontece? Agora a gente já é mal visto pelas polícias. Vai começar a ser visto por alguns civis. E aí a gente vai começar a marcar. Isso daqui não teve ganho nenhum. Isso daqui foi mais uma... Ó, a polícia, ó. Fala abaixo. Cara, vamos escorrer. Isso daqui foi mais uma missão pra gente começar a mostrar que a gente tá na cidade. Tá entendendo? E aí o pessoal vai começar a temer a gente. Às pouquinho a gente vai conquistando o nosso espaço. E essa gangue de rua vai se tornando cada vez mais forte. É isso, é isso, é isso. Tá entendendo? E aí o pessoal vai querer começar a trabalhar pra nós. O trabalho sujo nós joga pra eles. E vamos mandando bala. Eles tão tudo lá em volta da viatura, cara. Eu já vou contabilizar isso aqui que tá acontecendo aqui. Fala mais alto, Zói. Gente, ô índio. Fala mais alto aí. Eu tô parando, eu tô parando. Tá, tá muito baixo, cara. E agora? Aí. Não, mas tem que falar baixo mesmo. Não, mas a metadinha assim é de boa. Metadinha, metadinha. Só metadinha? Só metadinha. Qual que é a rede social daqui, cara? Não tem. Não tem? Não tem. É só mensagem. Tem timer, batatete. É, tem um grupo do Zap. Cria aí. Me botaram no grupo, Chaka. Os pobres lá. Me botaram no grupo do Zap. É assim que eu achei o sangue. Na hora que eu cortei ali, eu tinha o dinheiro. Mandei a bandeira. Mandei a bandeira. Mandei a foto lá. Eu não sei o que tem de ser dragão, sonho e buro. Bota aí, Paulo. Os pobres. Amanhã nós vamos ter que fazer outra dessa. É isso. Eu tava com a ideia de amanhã, cara. Nós pegar algum refém, entendeu? Entrar no interior de alguma coisa. Dentro da delegacia ou dentro de uma lojinha. E negociar grana agora, cara. E daí nós dá fuga, né? Sabe por quê? O policial vai confiar em nós e vai ver que nós fez um negócio bonitinho. Só que ninguém pode ser pego. Aí tem que pegar mais. Porque tem que negociar uns refém pela grana e o outro pela fuga, entendeu? É. Só que se alguém for pego, não pode contar, hein? Ninguém sabe o nome de ninguém. Ninguém se conhece. É isso, mano. Você tem que botar o nome do grupo, cara. A Nádia Bandeira não me chorou, cara. Eu não sou a DM do grupo, não, cara. Como que não vai ser o nome desse grupo? Como vai ser o nome desse grupo? Ah, é o outro grupo que eu tenho. Vou criar um pra nós aqui. Como vai ser o nome da nossa gangue? Como vai ser o nome da nossa gangue? Não vou pensar... Gangue do... Poxa! Gangue dos pipizeiros. Os pipizeiros. Os pipizeiros. Gangue é muito... É, os pipizeiros. Passa o telefone de alguém. O meu, anota aí logo. Eu acho que tem uma mirada. Gangue do pipimuxo. Pipimuxo. Pipibinder. Tem uma palavra, cara. Quer ver? Deixa eu achar essa palavra, pô. Não tem. Piruzoca. Anota aí, mano. Piruleibe. Os piruzoca. Piruleibe. Os piruzocas. 319. Os rueludos. Chornos. Chornos é bom. É esse, cara. Eu acho que os rueludos é bom, hein, cara. Rueludo, cara. É esse, é bom mesmo. Joga o apelido aí. Maracatu. Eu acho que o nome bom é... É... Dá uns nomes aí, pô. É... É a tribo dos... 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 Os Comining. Os Comining. Os Comining. Os Comining, cara. O que mais, rapaziada? O que mais, rapaziada? Dá uns nomes. Poxa, chega lá no cara da coxinha lá, meteu o pau. Não, sai negócio de tropa, cara. Vamos botar um nome, tipo Al Capone, sabe? Comining. E se não é falar que nós somos bundudos? Eu não tenho bunda grande, não. Pela bunda. Pela bunda. Vamos pensar nisso daí, amanhã nós resolve. Rapaziada, se alguém estiver vendo isso aqui por clipada, bota o nome aí da gangue. Sem gangue, sem escrever gangue, sem escrever tropa. Põe o nome engraçado. Eu acho.